Boa tarde Marcinho, canal Fabiano Bandeira. Nessa montagem de elenco do Botafogo para a temporada de 2021, onde você prefere jogar? Como meia central no 1-4-2-3-1, na ponta ou até mesmo como segundo atacante no 1-4-4-2? Um abraço e obrigado. Então, eu tenho jogado de meia central, mas também jogo ali pelos dois lados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Claro que essa função que eu tenho feito não é a principal, mas eu consigo fazer dentro das minhas características ali, que o Chamusca já conhece. Então, eu tenho feito a minha parte ali, independente da posição, eu vou estar sempre querendo ajudar o grupo a vencer. Então, a gente vai seguir nessa luta aí, independente da posição. Boa tarde Marcinho, Daniel Browning, do canal Browning Fogo. Pegando como gancho a pergunta feita anteriormente pelo Fabiano, você já foi utilizado rapidamente, assim que foi anunciado, contra o Mato Clube, contra o Bangu, como titular. Ora caía pela ponta, ora caía ali por dentro, por trás do centroavante Matheus Guabi. E, independentemente da sua preferência, que você acabou de dizer, até que ponto tem sido importante a sua adaptação de forma rápida, sendo utilizado por um treinador que já conhece as suas características e já te utilizava bastante no Cuiabá em funções diferentes? Obrigado. Cara, então, o Chamusca já me conhece, ele sabe onde eu consigo jogar ali. Então, ele tem me usado ali por dentro e eu tenho tentado fazer o meu melhor nesses jogos. Tenho buscado me adaptar o mais rápido possível. Claro que não é fácil, a questão de entrosamento também pesa um pouco o ritmo de jogo, mas eu tenho dado o meu melhor ali e, graças a Deus, a gente tem tido resultados bons. Então, faz parte desse processo e a gente vai seguir trabalhando para procurar evoluir, estar evoluindo sempre. Boa tarde, Marcinho e Júlia Camacho, do Botapress. Em 2019, você atuou pelo esporte e conseguiu o acesso à elite do futebol brasileiro e, na temporada passada, foi a mesma coisa com o Cuiabá. Eu gostaria de saber, você ainda é um jogador muito jovem, como essa experiência pode ajudar a agregar ao clube hoje e se você já se vê pronto para, no futuro, também atuar com a camisa do Botafogo na elite do futebol brasileiro. Cara, acho que você ter conquistas assim é muito importante para a carreira e para agregar dentro do grupo também, acho que você conhecer a competição e ser vencedor nela, acho que é importante e o que eu puder estar ajudando ali em questão dentro do campo e fora do campo também com todo mundo, falando sobre a competição, de como é. Tem outros atletas também que já jogaram essa competição, então acho que é importante você ter pessoas que são vencedores dentro do grupo, que já conhecem essa competição e em relação a gente subindo e eu continuar no Botafogo na Série A, eu estou preparado, eu já estive na Série A antes, então isso aí não é problema para mim. Claro que a gente busca sempre evoluir, então estou preparado para qualquer desafio e o principal é a gente conquistar o acesso para a Série A. Boa tarde, Marcinho, aqui é o Sérgio Santana do Lêncio. O Chamusca chegou a falar em uma entrevista coletiva que ele tinha que trocar o pneu com o carro andando. Pela primeira vez desde que ele chegou, ele teve uma semana cheia para trabalhar, para a primeira vez desde que você chegou também, eu queria saber o que vocês tiraram de positivo desses dias que só foram baseados em treinamento e no que você acha que a equipe evoluiu e conseguiu adquirir do treinador nesse período? Obrigado. Cara, durante essa semana a gente trabalhou bastante saída de bola, bastante jogo defensivo também, a gente tem sido um time que fica bastante com a bola e que não tomou gol ainda, então a gente trabalhou esses pontos que a gente já via sendo forte e também a construção que a gente tem melhorado bastante. E claro que para a gente que está começando aí o entrosamento também, a gente vai conhecendo melhores companheiros nos treinos, isso foi importante essa semana, a gente estar junto, poder ter um tempo para treinar, para se adaptar, para pegar esse entrosamento e conhecer mais, se conhecer mais. Então a gente trabalhou tudo que a gente tinha para trabalhar e a gente está cada dia mais preparado para os nossos objetivos. Marcelo, boa tarde. Luan Faro, da Super Rádio Brasil. Eu queria te perguntar sobre o Marcelo Chamusca, que você já trabalhou com ele no Cuiabá, agora volta a trabalhar com ele no Botafogo em 2021. O que você destaca da principal característica do treinador que mais te agrada? O que para você o trabalho do Chamusca tem de diferencial e pode ajudar muito, principalmente o Botafogo esse ano, que tem Série B do Campeonato Brasileiro, um momento de reestruturação do clube. Obrigado. Cara, eu acho que não é o que me agrada, né? Agrada o Botafogo, agrada a todo mundo. Por isso trouxeram ele para cá, é um cara que é um cara vencedor, que tem acesso em todas as divisões do Brasil. Então é um cara que tem feito por onde está aqui. Então é claro que as características dele, a gente já tem visto que é posse de bola, que é o pé de pressiona, é fazer gol, não tomar. A gente tem tentado fazer tudo que ele tem pedido. Então acho que está todo mundo satisfeito com o trabalho do Chamusca. Então ele é um cara vencedor e é isso que o clube precisa. Boa tarde Marcinho, Taiwan do GE. Os colegas já te perguntaram sobre as suas características, a posição que você mais gosta de atuar. E eu queria saber qual é a sua avaliação sobre esse seu início com a camisa do Botafogo. O que você acha que já mostrou, o que você acha que ainda pode melhorar, ainda tem para mostrar para o torcedor e para o técnico Chamusca. E qual é a sua avaliação também sobre esse início de temporada do próprio time? Obrigado. Então, foram só dois jogos que eu pude fazer. Claro que eu me cobro bastante, eu quero sempre evoluir. Cada jogo que passa a gente procura fazer o melhor. Foram dois jogos, como eu disse antes, tem a questão do entrosamento, do ritmo de jogo também. Mas acho que foram dois bons jogos, onde a gente conseguiu se classificar na Copa do Brasil e esse empate com o Bangu em casa. Então, a gente tem um clássico agora pela frente. Vou querer fazer o meu melhor e, se Deus quiser, fazer uma grande partida e seguir evoluindo. Assim como o nosso grupo tem feito. A gente tem buscado evoluir cada dia que passa. A gente tem nossos objetivos, a gente tem feito por onde. A gente tem trabalhado bastante. Então, é um grupo que trabalha muito e está colhendo os frutos. Então, o nosso começo de campeonato está sendo bastante produtivo. E a gente espera manter isso para o decorrer da competição e durante o ano também. Olá, Marcinho. Boa tarde. Aqui é André Cavalcante, do Pay Per View do Campeonato Carioca. Minha pergunta é a respeito do clássico de domingo. O que você projeta para esse confronto com o Vasco da Gama? E fazendo o paralelo com a parte física, Botafogo treinando a semana inteira, Vasco com compromisso no meio de semana, Botafogo vem aí de uma invencibilidade nesse começo de temporada 2021, o Vasco com um pouco mais de dificuldades especificamente no Campeonato Carioca. Você acha que o Botafogo pode tirar proveito disso para começar bem nos clássicos e vencer o Vasco por conta dessa vantagem física e também uma vantagem até psicológica pelos recentes resultados? Então, eu acho que, se eu não me engano, o Vasco não começou o campeonato com os jogadores titulares deles. Então, eu acho que eles estão descansados também aí. Claro que tem a questão da viagem aí que eles tiveram, mas eu acho que não vai ser uma coisa que vai ter tanta diferença. Acho que a gente tem que fazer o que a gente tem feito durante os jogos, fazer o que o Chamusca nos pedia aí para esse jogo. A gente sabe que clássico, a gente tem que dar a vida, tem que dar o melhor, a gente tem que sair com a vitória, buscar o tempo todo isso. Então, a gente trabalhou a semana toda para poder chegar no domingo e fazer um grande jogo. Encerramos por aqui. Obrigado, Marcinho. Boa! 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 Boa!